E aí pessoal da pesca, que acompanha a família da pesca, Kalaja Almada RS. Hoje eu vou fazer uma pescarinha de caiaque, aqui nas arrozeiras, aqui em Eldorado. Tem um colega meu que tá lá pescando lá, convidou pra fazer uma pescaria com ele lá, vou lá dar uma volta lá, dar uma pescada. Queria mandar um abraço aqui pra família do Márcio Santos, que agora na última pescaria, comentou ali que tava do nosso lado ali. Pessoal bacana ali, a família bacana. Aí, ele vendo nossos vídeos ali, botou um comentário pra nós ali, que era eles que estavam do lado ali. Queria mandar um abraço pra família dele aí. Obrigado por acompanhar nós ali. Tem várias pessoas aí que preparam aí, pra dizer que acompanham nós ali, e agradecer muito por acompanhar nós ali. Hoje eu tô sozinho, deixei a família em casa, pra fazer essa pescaria de caiaque lá com o meu amigo lá. Vamos ver o que que vai dar então. Voltemos daqui mais, daqui um pouquinho mais aí, já dentro da água já com o caiaque. Vamos ver se pegamos alguma coisa lá. Até mais pessoal, um abraço aí. Não esqueça de inscrever ali no nosso canal ali pra ajudar nós. Dá um joinha ali, bota um comentário ali. A gente tá sempre... Agradecendo ali também, né, por estarem acompanhando nós ali, tá? Até mais, acompanha aí, hein? E aí, pessoal, ó. Temos aí, chegamos agora. Dá uma pescada aqui com o parceiro Silvio. E aí, Silvio? O Silvio tá desde cedo aqui pescando já. Tá com um parquizinho ali cheio de peixe já. Ali, ó. E aí, força de peixe. Agora cheguemos aqui, vou dar uma tenteada agora também. Acompanha aí, pessoal. Agora vai sair uns peixes agora. E aí, que lugar. Que lugar bonito. E aí, pessoal. É, que é sombra. Nós temos parado aqui embaixo. Ó, e acho que já saiu. Aí o moncho. É. Ali é um lambarizão, rapaz. Tá, pessoal, vou dar uma pescada agora aqui. Vamos ver se nós voltemos com o peixe. Peixe tem. E aí, pessoal, olha aí, ó. E aí, pessoal, olha aí, ó. O Silvio pegou uma agora. Caiu na água, a linha, já vem elas, ó. Parte da dentuzca. E aí, Silvio, velho, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho do meu pé. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí, pessoal, tá dando um peixinho. E aí, tá bonito ali, né? E aí, na caída agora. Só vai correr, mas já vai puxou, ó. Bonito aqui, né? Olha o tamanho do meu pé. É um chinelão, velho, ó. Ai. O cabelo. O Silvio, velho, tá lá, ó. O Silvio, velho, tá lá. O peixe dele, ó. É mais. Pessoal, olha o tamanho desse bicho. Olha aqui. E aí. Uma branca. Uns 25 centímetros, mais ou menos. Peguei três aqui agora. Um jeirinho. Vou pegar mais aí, que eu acho que eu peguei o cartume dela agora. É, gurizada. Tá saindo os peixes aí. Olha aí. Coisa mais linda. Duplezinho? E aí o Silvio, agora, ó. Duplezinho, velho. É de duas. Vai, já, louco, velho. Exato, Silvio, velho. Chega a pegar de duas, rapaz. Vai, 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 vai. É, hein. Nós ia só largar na água. Pum, já era. Ainda que nós temos um corado aí. Largou, bateu, pegou. Aqui onde é que já tá o peixinho ali já tá, tem umas seis ali, já, no... Veio daqui a pouco. E aí, gurizada aí, ó. Só doplezinho. Tem um pegando aqui, de dois, ó. Achei que tá vindo de dois peixes. Uma branca. É, o Silvio, velho. Oi, ae, o Silvio, velho. Ó, tchau, tchau. E aí, você tá doido, tchau. E aí, você tá doido, tchau. Oi, ae, gurizada. Mescaria. Ame, ainzinha. Ame, ainzinha. Tinha, corada aqui no meio do... Jacuí. tá vindo só de duas em duas boa pescaria hoje o silva aí chegou aí primeiro que eu hoje ele me mandou um videozinho aí pegando uns peixinhos eu te vou lá acompanhar ele de perto cheguei aqui, olha aí duas em duas ele chegou a dar uma parada agora um pouco ali esse silva é zero na pescaria aí isso, pode me mandar uma outra aqui coisa bem boa pescar assim isso aí, gurizada quer mais? e gurizada olha aqui o tamanho desse bichinho ei, essa aqui deve ter uns 30 cm sem mentira nenhuma olha aqui meu pé ei, é o tamanho só a branca bonita, cara estamos ficando por aqui com esse baita peixe aqui está escurecendo já, está caindo à tarde aí o meu amigo Silvio aqui Silvio Moraes olha lá, silva, levanta aí silva olha aí que peguemos já olha o frito deu o frito, né o Silvio já está limpando um peixinho ali já, olha está ficando com o meu já é, olha aqui eu estou com o meu aqui também muita branca olha aí olha aí olha aí o bicho vai abraço olha aí meu dedo aqui então tá pessoal vou encerrando esse vídeo por aqui obrigado aí por acompanhar nós aí inscreva no canal lá é um certinho lá comenta e compartilha queima aí com esse cenário lindo aí rio Jacuí então tá Silvio um abraço Silvio até a próxima pessoal é os guris dos caiaques o dourado do show tá Silvio Transcrição e Legendas Pedro Negri